Fala galera, aqui com mais um vídeo pra vocês, dessa vez uma gameplay do Street Fighter vs Tekken. Vocês puderam conferir aí a intro, muito da hora. E aqui estamos nós no menu principal, onde vemos aqui o arcade vs live, treinamento, entre outras coisas. Vamos ver aqui o que tem nas opções. Opa, apertei o botão errado. Já começou né. Opções, configurações de controle de som da tela. Deixa assim, fazer bosta aqui. Vamos ver como que são as definições gráficas. Eu joguei um pouquinho desse jogo. Tô curtindo estar jogando ele. Falar a verdade, eu não tô muito acostumado com esse jeito aqui, mas... O jogo é bem bacana estar jogando aí. Vamos jogar umas lotas aqui só pra mostrar a gameplay pra vocês. E bora. Bom, dificuldade vou deixar na... Vamos deixar no mediano, vai. Número de rodadas 1, tempo infinito. Não sei o que que é que é isso aqui, mas beleza. Tranquilo. Aqui tem a seleção de personagens do Street Fighter e do Tekken. Isso é óbvio. Vamos tentar escolher aqui uns que não sejam bem conhecidos. Eu vou sim. Deixa eu ver quem eu vou pegar aqui. Deixa eu ver quem eu vou pegar aqui. Vou pegar o Guile, como o cara falou aí. Mas eu gosto de falar Guile né, tudo bem. E... O Haurang é nóis. Beleza, vamos jogar aqui com esses dois personagens. Você pode fazer o sistema de trocar de personagem e tudo mais. E agora... A notícia. Bom... Está em português, mas eu vou cortar essa cena aqui. Que eu quero mostrar é a gameplay pra vocês. Se vocês quiserem eu trago mais alguns vídeos desse jogo. Mas... Estou aqui só pra mostrar hoje... A jogatina dele. Vai voltar... Vamos lá... Vamos lá... Vamos pra Lota. Luts & Paw... Lutches tem muito tempo em sair aí. Enquanto pode Museums gaatão vaiaults. Vamos lá... Eu não precise voltar aqui. Ah, esse jogo é muito da hora. Está tudo na linha, senhor. Especialmente se é fácil de aplicar. Tomei na boca. Toma, rapaz. Acho que eu não sei lutar. Tomei na boca. Nossa. Não está... Na boca. Aí, já troco de personagem. Já que tu trocou, né? Já vou trocando assim, ó. Você apertando as duas defesas aqui no meu, pelo menos. Você vai trocando de personagem. E eu acabei com um deles. Beleza. Tô gostando muito da gameplay desse jogo, das batalhas. Tô cochendo pra caramba. Eu ainda tô jogando esse jogo. Não sou muito bom nele, como eu falei. Mas tranquilo. Fizemos a primeira batalha aí. Traduzidamente esse jogo. Eu nem lembrava que tava traduzido. Porque eu tava só treinando por enquanto. Tomei. Fui a primeira vez. Tô fazendo o modo arcade aqui com vocês. Vamos lutar contra a Shuri. E contra a Akami. Beleza. Eu gostaria de ter pegado a Akuma, velho. Akuma é... Do mal, maligno e foda. Bom, vamos fazer três batalhas aí e terminar com esse vídeo. Só pra mostrar mesmo. As gatas aí do jogo. Não é só vim, cara. Deixa eu jogar um pouco com Haurang, vai. Na boca. Já veio o Haurang, já... Nossa. Tô jogando bem, cara, com ele. Queria fazer o especial. Na boca. Para. Nossa. Tomei bonitamente. Opa, trancou ali. Continua. Então toma, irmão. Eu não tô conseguindo jogar o Haurang direito. Ah, mas não saia os golpes que eu quero. Toma um Sonic Boom aí. E acabei já com ela. Não deu pra fazer o... A tempo o especial. Eu só sei fazer... Executar o especial do Guile aqui. Por isso que ele foi um dos personagens que eu escolhi. E lá que sai escova aí, seu boitão. Ô Guile, essa mão aí não pega bem, velho. Para com isso. Batendo mulher ainda piora ainda. Ó. Ó. Nossa. Contra o Kazooie agora e a Nina. Eu jurei que era o... Que era o... O Jin. Que é o Kazooie irmão dele. Beleza, vamo lá. Beleza, vamo lá. Eu gosto bastante desses dois games. Os antigos ainda. O Tekken e o Street Fight. Nem tem músculo, cara, né? E aí? Não, contigo não. O Guile não vai lutar. Quero lutar contigo. É o Haurang. Tomei na boca. Olha isso. Para. Vem, Haurang. Vem aqui. Ah, não. Agora isso aí ficou pessoal. Isso ficou pessoal agora. Nossa, ele é muito forte, velho. Haurang vem, senão eu vou acabar perdendo. Para. Têm quando. Têm que sobradas. Doido. Não, não. Têm que maçar. Têm para. Haurang vem. Têm muito fácil. Pelo menos. Têm um... Não, não. O que é isso? Você perdeu! Agora com o Akuma aqui. E deixa eu ver, com o do Tekken aqui, que eu gosto. Agora eu fudeu o negócio pra vocês. Vamos jogar um pouco com os dois e encerrar o vídeo pessoal que já tá se estendendo, não quero que a gameplay fique longa não. Lili e Yasuka. Beleza. Eu queria que viessem os mesmos personagens, mas... Tudo bem. Vamos lá, vamos. Esse load demora também. Por isso que eu não gosto de load. Oh, 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 oh. Como é fã, ó. Seguindo e salimos. Força-se só que me pague, né? Eu tenho a sua mão. Nas-lhe-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Beleza, vem então. Solta aí o... Ah... Não sei soltar então. Ih, tomei na boca. Ah... Toma na boca. Opa. Na boca. Ae. Vamos jogar um pouquinho com... O... O Gin. Ah, tu escapou desse golpe. Nossa, tô tentando fazer um golpe aqui. Não tá saindo. Toma. Toma. Que isso? Nossa. Olha o golpezinho que ele dá. Especial. Põe um pouco ali. Ah, o Gin é forte. Ai meu braço. Toma. Tá achando que tu tá mexendo com o que? É com o Gin, rapaz. Nossa, o especial dela. Nossa. Nossa, o especial dela, cara. Caralho. Tem muito dupe. Ah, não lancei aqui. Não sei a sequência. Mas eu vou terminar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay. Comentada. Do Street Fighter vs Tech. Tô gostando desse jogo. Talvez eu traga mais vídeos dele. Depende aí do feedback que ele me trouxer. Beleza? Bom. Até a próxima. E... Grande abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.